Inscreva-se e ative o sininho para não perder as novas notificações. E ative o sininho para não perder as novas notificações. E ative o sininho para não perder as novas notificações. E ative o sininho para não perder as novas notificações. E ative o sininho para não perder as novas notificações. E ative o sininho para não perder as novas notificações. E ative o sininho para não perder as novas notificações. E ative o sininho para não perder as novas notificações. E ative o sininho para não perder as novas notificações. E ative o sininho para não perder as novas notificações. E ative o sininho para não perder as novas notificações. E ative o sininho para não perder as novas notificações. E ative o sininho para não perder as novas notificações. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Amém. 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 Atrás da outra! Canal World Dance Oficial! Atrás da outra! 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 Atrás da otra! Você está curtindo... As melhores do Eurodiste... Com DJ Alecunha! Confusion Confusion Come in a world Of confusion Saturday night Or any other night We've got to break down crazy Get into a fight We've got to do it right We've got to break down crazy Some people look at the future At the future Some people follow their dreams We're looking for something real Some people look at the future At the future Some people follow their dreams We're looking for something real Confusion 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 A galera mais animada do YouTube está aqui, canal Eurodance Oficial A galera mais animada do YouTube está aqui 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 Confucian A galera mais animada do YouTube está aqui Tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí